Hoje vou mostrar pra vocês quanto que eu ganhei do YouTube no primeiro ano de monetização do meu canal. Mas antes, vamos preparar um cafezinho. Então, meus amigos, vamos olhar aqui a minha receita do AdSense no primeiro ano. Então, aqui nós estamos na página inicial do meu canal no YouTube Studio. Peço desculpas se tiver barulho aqui na gravação, porque tem muito trânsito em volta. Então, até deixei o microfone mais perto, mas se tiver barulho, peço desculpas. No YouTube Studio é onde a gente consegue ver esses valores de receita, como é que estão as performances dos vídeos. Então, por exemplo, aqui. Nos últimos 28 dias, o canal teve 71 mil visualizações. Tempo de exibição em horas aqui no canal. E a receita do último mês, praticamente. Dos últimos 28 dias. Tá. Só que isso é do mais recente, né? O meu canal foi monetizado em janeiro de 2019. Então, 2019 foi praticamente bem certinho. De janeiro a dezembro, a receita que eu vou mostrar pra vocês. Ele era um canal que recente tinha atingido os mil inscritos, aquelas 4 mil horas, aqueles requisitos pra você monetizar o canal, né? Então, vocês vão ver como não é um mundo dos sonhos, assim, que as pessoas às vezes querem fazer vocês acreditar que seja. Ah, é um valor pequeno que vai aumentando aos poucos. E isso, o YouTube, provavelmente, vai te trazer uma receita legal depois de uns 4, 5 anos monetizado. Que daí o crescimento é exponencial, como vocês sabem, né? Eu, por exemplo, comecei o ano 2019 com um pouco mais de mil inscritos. E terminei com mais de 10 mil. Aqui, ó. Receita. Primeiro eu vou mostrar o período de 2019 pra vocês. Depois eu vou mês a mês pra gente ir entendendo, quer ver, ó. Então, olha só. A minha receita estimada em 2019, 847 dólares, 1,98 centavos. O YouTube sempre paga em dólar. Então, você tem que ter uma conta no Brasil que receba esse valor em dólar, através do WIBAN, né? Precisa do número WIBAN lá pra você fazer a transferência. CPM é o valor que oscila conforme a quantidade de anúncios que tem pros seus vídeos. Então, um período que tem muitos anunciantes, o CPM sobe. Um período mais baixo, o CPM desce. Isso aqui é o valor que você recebe a cada mil visualizações dos anúncios. Então, por exemplo, se mil pessoas visualizassem um anúncio no meu vídeo, eu ganharia 2,37 dólares, tá? Mas isso aqui é uma média do ano de 2019, conforme o ano vai variando. Então, vamos fazer o cálculo de quanto que seria esse valor na cotação de hoje do dólar? Então, 847,98 vezes 4,40, que é a cotação do dólar atual. 3,731 reais. Então, esse aqui é o valor de o primeiro ano do YouTube pra mim. É um valor pequeno, né? Mas, pro primeiro ano do YouTube, sendo uma coisa que eu tô fazendo pouco, ou seja, menos de uma vez por semana eu tô postando vídeo, pelo menos em 2019 foi assim, é um valor bem interessante, né? Pra ter uma graninha extra aí. Então, bacana. Agora, aqui a gente tem os vídeos, ó, pra gente ver, isso que eu falei pra vocês, ó. Um vídeo publicado 4 de janeiro, o outro 13 de janeiro, 22 de janeiro e 28 de janeiro. Tá? Foi até um mês bom. Mas aí, fevereiro, nada, ó. Não postei nada. Então, vocês verem como poderia ter ganho muito mais se tivesse sido mais consistente, né? Março, 5 de março um vídeo, 26 de março outro vídeo. Então, março, somente dois vídeos. Abril, 15 de abril, 25 de abril, dois vídeos. Maio, um vídeo, junho. Um vídeo, dois vídeos, três vídeos. Quatro vídeos, ó. Junho, já foram quatro vídeos e olha aqui já a diferença do crescimento da receita, ó. Então, aqui vinha bem baixinho, ó. E aí, o crescimento da receita no mês de junho, que é quando eu postei mais, ó. Então, realmente tem uma diferença bem grande, né? Julho. Pelo jeito, nenhum vídeo. Agosto, dois, três, quatro. Então, quatro vídeos de novo em agosto. Setembro, um, dois, três. Outubro, um, dois, três. E novembro, um, dois. Essa loucura aqui, ó. Esse pico de receita aqui, ó. Que em um dia eu cheguei a ganhar 28 dólares. Isso aqui é aquela loucura chamada Black Friday, que o pessoal enlouquece. E aí, os anunciantes anunciam muito mais. O valor do CPM sobe e vira essa loucura aqui, ó. Então, isso aqui é Black Friday e não é algo que, ah, nessa época o meu canal bombou pra caramba. Não, não. Isso aqui é Black Friday, tá, pessoal? E, então, novembro foram dois vídeos, pelo que tá aqui. Dezembro, um, dois. Então, vocês veem que eu postei poucos vídeos. Menos de um por semana. Teve meses ali que nenhum vídeo no mês, né? Então, uma receita baixa pra um ano de canal, né? Mas eu tô satisfeito porque eu fiz o que eu pude, tendo trabalho, tendo outras coisas pra fazer. E o crescimento, ele é realmente exponencial no YouTube, né? Então, ele é assim mesmo. Agora, vejam como de janeiro, ó. Quando eu tava começando, lá com mil inscritos, menos vídeos. Olha como era baixinha a receita. E aqui, ó, outubro, já a diferença que tava dando, ó. Desconsiderem esse período da Black Friday, mas esse período antes aqui, ó. De setembro e outubro. Então, já teve um bom crescimento, né? Vejam como realmente foi tendo um crescimento pequeno mês a mês, né? Mas cresce. E isso que é o bacana do YouTube. O YouTube não é uma corrida. O YouTube é uma maratona. Então, quem vence no YouTube, geralmente, é quem persiste por anos. Continua postando vídeo, continua acreditando que esse crescimento que é, parece tão pouco, né? Quem que vive com 17 dólares no mês, né? Mas ele vai aumentando e no longo prazo compensa. Mas, janeiro de 2019, eu ganhei 17 dólares. Vejam quanto que foi, quanto que é o valor que eu ganhei agora, em janeiro de 2020. Olha só. Se nós mudarmos aqui pra 2020, janeiro de 2020, já foram 68 dólares. Então, se eu comecei ganhando 17, no outro agora eu comecei no 68. Então, já pense isso ano a ano. Se no próximo ano eu começar já ganhando lá uns 100 dólares, 110 dólares no primeiro mês, pense isso em 5, 6 anos. Entende? Esse que é o raciocínio que a gente tem que fazer com a monetização do YouTube. Agora, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, de por que a minha receita não foi tão grande, é o seguinte. Quando você habilita a monetização num vídeo, quer ver, ó? Vamos olhar um vídeo, o último vídeo aqui que eu tenho postado no canal. Esse vídeo aqui, ó. Se eu vier na monetização dele, vocês vão ver que dá pra escolher os anúncios que você quer e a quantia de anúncios, né? E uma coisa que eu não faço, ó. Eu não coloco cards patrocinados, porque eu acho que polui demais. E eu também não coloco anúncios durante o vídeo. Eu não gosto que vocês estejam no meio do vídeo e o vídeo seja interrompido por uma propaganda. Então, eu quero que vocês, quando estão assistindo o vídeo, vocês consigam ver ele num contínuo até o final. Entende? E isso é uma coisa que alguns criadores não dão bola. Porque eles, claro, eles precisam ganhar. Alguns vivem disso, né? Então, eles colocam anúncios durante o vídeo e aí você é interrompido duas, três vezes num vídeo pra ter novas propagandas. E a pessoa, claro, vai ganhar o dobro, o triplo, porque vai ter muito mais anúncios visualizados, né? Mas isso é algo que eu não quero, por enquanto, pelo menos. Quero que vocês tenham uma experiência de começar o vídeo. É um vídeo da Tesla. O vídeo tem 20 minutos. Não quero que passe 5, 6 propagandas. Quero que vocês consigam ver os 20 minutos pra realmente pegar aquele conteúdo e absorver bem e ter uma experiência legal, né? Mas isso também justifica por que a minha receita não é tão grande. Espero que vocês tenham gostado. Deixe saber nos comentários o que vocês querem ver a seguir e a gente vai conversando. Combinado? Um abraço. Até mais.